Nós dois vivimos uma vida de fracasso. Nós éramos conhecidos, nós dois, no bairro onde vivíamos. Eu, como era a caixa de supermercado, como uma derrotada, que não iria chegar a lugar nenhum. E ele, um jogador de futebol, fracassado. Já tinha até passado por alguns clubes. Inclusive, quando nós nos conhecemos, eu jogava num clube em Florianópolis, no time B. Só que acabou o contrato dele, nós nos casamos e fomos morar numa edícula. Nós chegamos ao ponto de não ter nem dinheiro para comer. Ele tinha que fazer 800 tijolos, 800 a 1.000 tijolos, para poder ganhar 50 reais para nós podermos comer. Minha mãe dava 25 reais para ir no mercado, para dividir ainda entre nós, para nós podermos comer, porque senão não tinha o que comer. Eu ainda estava grávida, ainda. Teve o momento mais difícil, que foi quando eu passei uma semana comendo mexerica. sem ter o que comer, precisando se alimentar e não tinha mesmo o que comer. Eu dizia para ela, você não reclama de nada, nós passamos dificuldade, você não reclama. E ela sempre do meu lado. E eu me lembro que o meu sogro, o meu cunhado, a gente ia numa praça, que tinha o nosso bairro muito grande, e chegava às vezes uma hora da madrugada e ia até às quatro, cinco, treinando. E as pessoas me viam, os vizinhos me viam treinando e tal, e diziam, olha, está maluco, está doido treinando de madrugada, o que está fazendo de madrugada? As pessoas dormindo e eu treinando. Pegava uma bola, começava a fazer os fundamentos técnicos, com bola, físico, e tinha aquele sonho de jogar em grandes equipes. E apareceu um clube em Bauru, para ele se apresentar lá e jogar. Um salário pequeno também, que não iria mudar a nossa situação. Foi aí que eu fiz o meu primeiro sacrifício. E ali as coisas começaram a mudar. Lá naquele clube, ele foi o artilheiro do clube, disputou um campeonato paulista lá, e lá surgiu o Atlético Paranaense, que comprou ele na época, lá no Atlético Paranaense. Também ele foi vendido para a Portuguesa, da Portuguesa para o Corinthians, fez quatro anos de contrato no Corinthians, um contrato muito bom. Foi vendido para o Tigres do México. Ali a nossa vida foi se transformando totalmente, em todos os sentidos. Nós montamos o Salão de Beleza, numa área nobre aqui de São Paulo, com tudo do melhor. Melhor piso, melhor gesso, tudo do melhor. Tudo que uma mulher sonharia. Eu tive vários carros, e o meu sonho era ter uma Discovery 4, da Land Rover, sete lugares para a família. Eu consegui comprar esse carro. Tipo as pessoas do bairro, que me criticavam, que me criticavam no bairro. Hoje diz, quem te viu, quem te vê. Você conseguiu. Uma companhia de interior. Uma companhia muito boa. Obrigado.